Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Esse vídeo é para dar aqui total apoio à paróquia Santo Antônio de Corinto, Minas Gerais, que fica na Arquidiocese de Diamantina, Minas Gerais. Eu quero ler para vocês aqui a nota que a paróquia soltou, para vocês mensurarem o ocorrido. Então eu quero prestar total apoio à paróquia, dessa falta de noção de algumas autoridades em permitir que tal situação aconteça. A paróquia Santo Antônio de Corinto, através do seu paroco da coordenação de pastoral paroquial e da coordenação do Conselho da Comunidade de Santo Antônio, representando todos os paroquianos e devotos de Santo Antônio de nossa cidade, vêm por meio desta nota manifestar o nosso descontentamento por terem escolhido, neste ano, os arredores da Igreja de Santo Antônio para a realização de eventos carnavalescos. Descontentamento e deviam não permitir, né? Mas vamos lá. Além de ter sido impedidos de exercer a nossa fé naqueles dias, neste local de grande apreço e sacralidade para muitos desta cidade, para prestarmos o devido culto a Deus vivo e verdadeiro na Santa Missa e ser obrigado a cancelar reuniões pastorais pré-agendadas, ou seja, houve uma situação aqui de impedimento até de exercer a celebração da Santa Missa de uma forma direito, pelo que está na nota, né? Aconteceram fatos que são repudiantes e que foram constatados no dia seguinte, como marcas de urina e bebidas nas paredes da Igreja, vidro da porta trincado e o mais repugnante, preservativos usados e jogados na capela do Santíssimo da mesma Igreja. Olha isso! Olha a falta de noção de profanação consagrado de pessoas totalmente dominadas pelo inimigo de Deus, porque uma pessoa para fazer uma falta de respeito dessa, ela tem que estar completamente tomada pelo Espírito do inimigo de Deus. Isso fere profundamente o sentimento religioso do nosso povo tão devoto. A partir destes lastimáveis acontecimentos, queremos pedir aos organizadores e autoridades destes eventos mais sensibilidade e compreensão e que repensem a utilização deste espaço para a realização de festas futuras semelhantes, para que fatos similares não se repitam, ainda piores venham a acontecer. Agora, eu não gostei desta aqui da nota, mas vou ler. Ressalta-se que não estamos questionando a realização destes eventos na cidade, que possui outros lugares adequados para tal, mas apenas quanto à realização neste local específico. Certo de que desejamos o bem comum, respeito e a paz na sociedade, nosso pedido será ouvido e atendido. Que Deus abençoe a nossa Corinto. Então, esta aqui paróquia Santo Antônio de Corinto. Ou seja, a igreja deve se manifestar sem não permitir que isso ocorra na volta da igreja, ainda mais que aconteça profanação desse tipo. Não tem que falar, ai, mas é isso, é isso aqui. Não. É a verdade nua e crua. Eu apoio totalmente a paróquia, mas essa última frase aí que deu uma pipocada, passando o pano, não. Se não pode acontecer, não pode acontecer. E ponto final, que escolha outro lugar para fazer, não dá a possibilidade que seja realizado. Tem que ter o respeito para consagrado. Então, nós precisamos rezar muito em desagravo. A paróquia tem que fazer missas em desagravo, sim, pelo ocorrido. E nós precisamos rezar muito também. Nos momentos que vocês forem rezar hoje, rezem em desagravo pela paróquia Santo Antônio, por essa falta de respeito e profanação que ocorreu lá, né? Nosso apoio à paróquia, apoio aos paroquianos, apoio ao padre, mas, diante de situações assim, não existe meio termo. É sim, sim, não, não. Nós não podemos passar o pano, né? Nós falamos tanto aí na liberdade religiosa e que o Estado tem que ter o respeito com todas as religiões. Então, onde está o respeito com a igreja católica em situações desse tipo? Então, que a cidade ali, as autoridades, a cidade de Corinto, pensa... Corinto, né? Minas Gerais pensa muito bem antes de realizar qualquer tipo de festa ao redor da igreja para que esse tipo de situação lamentável, que é a falta de respeito para consagrado, não aconteça. Então, rezemos muito e todo o apoio à paróquia, ao padre e tem que rezar em desagravo por isso, viu, padre? Salve Maria Imaculada! Viva Cristo Rei! Um beijo grande dentro do seu coração! Música 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 Música